Quem te viu e quem te vê, não consegue entender, é mistério. Pois você tanto chorou, quantas lutas enfrentou, mas honrou teu ministério. Quantas dores suportou e você até pensou que o teu fim era o sofrer. Mas Deus tudo contemplou, desta prova lhe tirou e lhe ajudou a vencer. Só quem te viu e quem te vê, hoje pode então dizer, olha você não é o mesmo. Estava triste e humilhado, mas por Deus foi exaltado. Deus lhe tirou do cativeiro. Quem te viu chorando, hoje te vê sorrindo. Quem te viu perdendo, hoje te vê vencendo. Quem te viu caído, triste e humilhado. Hoje te vê de pé e por Deus exaltado. Quem te viu lutando e sofrimento e dor, olha pra você e vê um vencedor. Quem te viu calado e sem motivação, vê que você tem uma nova canção. Quem olha pra você, quem olha pra você tem que dizer. Quem te viu e quem te vê, você já não é o mesmo. Como você mudou, hoje canta e glorifica. Você louva ao Senhor, Deus mudou a tua vida. Ele te exaltou, tudo que você plantou. Com teu choro e sofrimento, hoje é só alegria. É fruto de agradecimento e quem olha pra você tem que dizer. Quem te viu e quem te vê, quem te viu e quem te vê.